Não na frente, 1 a 0. Exatamente, o Roger. E segura aí porque vem de novo, vem de novo o Guarani. Na grande área, bola rolada, vai fazer o gol, bateu! Bruninho é gol! Gol, 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 gol! 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 Bruninho 27 Bruninho 27 A camisa dele Ele não perdoa Bruninho marca Explode o brinco Explode a pátria bulgrina Afasalador demais o bulgrin Nitroglicerinado Guarari no começo do jogo De novo pela direita De novo a bola rolada no veneno de forma raceira Bruninho aparece próximo da entrada da pequena área Enfia o pé com força indefensável para Renan Para o fundo do gol do Leão Guarani 2 esporte nada O que vale é o detalhe com o Daí Vladimir Que começo de jogo do Guarani Mais uma vez a jogada na base da velocidade Dessa vez com o João Vitor Ele fez o cruzamento Olha o Guarani João Vitor dominou Virou para o gol Renan pega firme O João Vitor fez a jogada pela ponta E cruzou o rasteiro baixo A defesa do esporte é alta Tem dificuldade nas jogadas baixas E foi assim que aconteceu Surgiu com oportunismo o Bruninho Mandou para o fundo das redes Ampliando o placar 2 a 0 Bugri